E agora, hora de abrir espaço pra mais bronca da comunidade. São, é assim, algo constante aqui no Balanço Geral, a reclamação sobre falta de água. Enquanto eu estou falando no ar, várias comunidades estão enviando aqui reclamações pelo Zap Zap do BG. E dessa vez a bronca vem da comunidade, do povoado Casa Caiada, lá no município de Arauá, região sul de Sergipe. Por lá, as pessoas estão sofrendo com o drama da falta de água. O telespectador Idelbrando Matheus enviou um vídeo falando sobre o sofrimento da população sem água há vários dias. Põe aí na tela do BG. Bom dia, Tamiris. Aqui Idelbrando, povoado Casa Caiada, em Arauá, vem aqui reclamar, Tamiris, a falta de água aqui no nosso povoado. Há mais de dois meses a situação é essa e o pessoal da DESO não faz nada para resolver essa situação. O que é que nós temos que fazer? Está acumulando água, indo pegar água nas fontes, nos rios, acumulando embaldes. E o pessoal da DESO não faz nada. Mas a fatura... Chega, Tamiris, olha. A fatura está aqui. E como você vê, a gente tem que pagar. Porque se não pagar, começa a receber... As mensagens... De ameaça de inclusão no serviço de proteção, SPC e Serasa. Está aí. Mais de dois meses que não chega. Uma gota de água aqui em casa, olha. A gente tem que estar assim, olha. Nos ajuda aí, Tamiris. A gente agradece a confiança da comunidade aí do povoado Casa Caiada, no município de Arauá. Já encaminhei essa demanda aí para o superintendente da DESO, Marcos Roberto. Ele está averiguando, vai me enviar uma posição mais segura. E a gente pede assim, pelo amor de Deus, a população do povoado Casa Caiada e Arauá, há meses sem água. Aí você vê mãe com filho tendo que ir à fonte buscar água, tendo que buscar carroça, tendo que encher balde. Aí você tem uma série de riscos. Porque enquanto essa população acumula água limpa, há o risco também da dengue, de outras doenças. Então a gente pede aí o reforço. Alô, DESO, o que é que está acontecendo? Que o serviço não está chegando. As pessoas estão sofrendo sem água. A gente vai aguardar então a posição concreta. Foi dito aí que a DESO vai averiguar o que é que está acontecendo. Nós queremos entender. Cada comunidade dessa, há aí um problema relatado, mas tem que ser resolvido. A população não tem como viver sem água. povoado Casa Caiada, no município de Arauá, na segunda-feira nós queremos dar uma posição para essa comunidade. É para isso que estamos aqui, para cobrar as autoridades e aguardar a solução. Água é algo básico, é algo fundamental e todos os dias nós vamos cobrar. Todos os dias nós vamos abrir espaço para a comunidade também e esperar uma resposta mais elaborada da DESO em relação a isso.